Aí ó 100 metros Certo? A bancada é essa daí M4 100 metros Primeiros ajustes Vou fazer aqui ó Primeiro disparo ponto de referência Passou a dinheta Peguei em cima Fazer outro aqui ó Dentro do buraco da bala Dentro do buraco da bala Isso aí é um fly Não pôr mais Chumbo aqui Eu não gosto de encher o magazinho É tiro demais Você é besta Você gasta meia hora Pra encher o magazinho Fazer outro aqui ó Fazer outro aqui ó E aí 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 Eu tenho que dar uma refinada Nesse meu osso Tá faltando um pouquinho Pra ela acabar de fechar Ó Buraco da bala Fazer outro aqui ó Acabou Acabou Vou pôr mais aqui Espera aí Espera aí Se tivesse enfido o magazinho Continuar nele No buraco da bala Fazer outro aqui ó Fazer outro aqui ó Fazer outro aqui ó Fazer outro aqui ó Buraco da bala Buraco da bala Fazer outro aqui ó Buraco da bala Buraco da bala Buraco da bala Buraco da bala Tô aqui pra baixo Tô aqui Raspando Já passou raspando do buraco da bala Aqui ó Tô começando A querer virar M4 bola de fogo Com mais usa A carabina passando pelos melhores ajustes, ainda não chegou lá, mas vai chegar. Fazer outra aqui ó. Fazer outra aqui ó. Fazer outra aqui ó. Duraco da bala. Acabando o ar. Duraco da bala. Acabou de novo os slugs. Só mais quatro aqui. Tô tentando atirar assim rápido. Vamos testar esse regulador. O regulador aqui ainda tá sob teste. Ih, caiu esse regulador aqui ó. Ó, que eu acabo de testar ele, eu já vou atirar mais devagar, com mais calma. Pronto. Tchau. Tchau.